Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera, e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Teotônio, um missionário ziloso. Mas antes de contemplar a vida deste grande santo, façamos a nossa oração inicial em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados. É a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Teotônio nasceu em Ganfei, Portugal, no ano de 1082. Como mostrou desde cedo que tinha uma inclinação para a vida religiosa, foi confiado, quando tinha 10 anos de idade, aos cuidados do seu tio, bispo de Coimbra. Com ele, São Teotônio foi muito bem formado e estudou no colégio anexado à Catedral de Coimbra. No colégio, o diretor Padre Tello pôde orientar espiritualmente o jovem. Quando o bispo de Coimbra faleceu, Padre Tello enviou São Teotônio para ficar sob a guarda de outro tio, que era superior do mosteiro de Viseu, para que ali o jovem pudesse completar seus estudos religiosos. Tendo estudado filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote em Viseu e ali se estabeleceu se dedicando no trabalho missionário. Quando o seu outro tio veio a falecer, foi designado superior do mosteiro em 1112. Após peregrinar até a Terra Santa, São Teotônio recebeu a proposta de se tornar bispo de Viseu. No entanto, ele rejeitou, pois queria continuar como um simples missionário. Ao regressar à Terra Santa, quis ficar por lá, mas Padre Tello convocou, pedindo sua ajuda para a fundação de uma nova ordem religiosa. Em 1131, tendo São Teotônio como cofundador e superior, se iniciou a Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz, baseada na regra de vida de Santo Agostinho. Como prior, São Teotônio não somente tinha sua autoridade por conta da função que exercia no convento, mas particularmente pelo seu exemplo e testemunho de santidade, sendo um verdadeiro pai para os seus religiosos. Ele se tornou, inclusive, conselheiro do rei Dom Afonso Henrique, que o estimava muitíssimo e apoiou a ordem. Além de tudo isso, São Teotônio, como missionário zeloso pela salvação das almas, teve um papel fundamental na retomada cristã nas terras portuguesas. Quando ele tinha 70 anos, renunciou ao cargo de prior para viver como um simples religioso. No ano seguinte, o Papa Anastácio IV quis nomeá-lo bispo de Coimbra, mas ele recusou, ele quis passar os últimos anos da sua vida dedicado à vida contemplativa, se consagrando à oração. Em 18 de fevereiro de 1162, ele entrou para a glória eterna. O bom exemplo e testemunho que São Teotônio deu durante sua vida não veio simplesmente de atos externos, mas brotou de uma grande intimidade com Deus, particularmente uma enorme devoção a Jesus Eucarístico, que São Teotônio interceda por nós, para que vivamos a doutrina que anunciamos, pregando-o com a vida e anunciemos ao mundo o amor que pela misericórdia de Deus recebemos. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje, curta e compartilha. E se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e aqui pelo YouTube. E por intercessão de São Teotônio, não se esqueça, persevera!